Que na maturidade do investidor, na maturidade do investidor, você não precisaria nem querer bater o mercado, não. Ah, eu quero bater o mercado. Você não precisa bater o mercado. Por que você quer bater o mercado? Para dizer que bateu? Você não quer ter uma boa lucratividade com um negócio que você compreenda, que você aprenda, que você fala, poxa, eu estou extremamente satisfeito com esses investimentos aqui. Não, essas empresas são boas, eu tenho elas. Estou ficando com elas, estou no longo prazo, estou feliz, estão dando os resultados, estão pagando dividendos, estão fazendo... Tudo lindo, estou feliz com isso aqui, estou confortável. Ah, mas o que adianta que o seu batiu no mercado ou não bate o mercado? Será que eu preciso bater o mercado? Aí alguém fala assim, não, é uma boa, mas aí se eu... Para que então que eu vou investir assim se eu não tenho garantia de que vou bater o mercado? Não, mas se eu não tenho garantia nunca. Eu posso dizer para você assim, eu posso montar essa minha carteira, a minha carteira... Porque se o objetivo... O que eu estou dizendo é que o objetivo não é bater o mercado. O objetivo é você investir, com segurança. Pode ser que bata ou não, mas pelo menos você investiu com segurança sabendo o que está investindo. É uma forma de ver. Entendeu? E aí aquele que não quer se dedicar mesmo, ele pode falar, não, então eu vou na média de mercado. Aí é muito como você vai se relacionar. Por isso essa questão, essa questão tão importante da gente ter essa visão particular da coisa. Porque o que a gente quer é uma coisa que nos dê conforto, tranquilidade, saber o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, que a gente batalhou para ganhar. Então não é uma questão de vou bater ou não vou bater, vou bater. Às vezes você fala assim, não, eu vou botar aqui, vou fazer isso, porque isso aqui vai tentar bater o mercado. Não, é tentar, mas pode não conseguir também. Então assim, o que eu estou falando é o objetivo que a gente tem não é bater o mercado, é para ter boas empresas e fazer o nosso patrimônio acumular. Bata isso, bata ou não bata, tanto faz, mas eu estou ciente do risco que eu corri. Entendeu? Às vezes, eu vou lá no índice e não estou ciente do risco que eu estou correndo, porque é um monte de empresa que eu não escolhi. Isso, Vitor, exatamente isso, não é um campeonato. Você não está concorrendo com ninguém. Você está concorrendo com quem? Com a sua vaidade? É, bobão? Não, é para você, é você que vai colher. Eu posso falar assim, tem uma empresa aqui que eu estou confortável, vou fazer um investimento nela, puta que maravilha, foi a vida inteira maravilhoso. Aí tem outra, que é um lixo, ou que nem é o lixo, ou que sobe para caramba, desce, turn around, aquela confusão, e no final ela pode dar um resultado melhor. Vai falar, pô, mas tá, mas deu resultado melhor. Mas e daí? Mas foi muito mais desgastante, eu não queria, queria isso aqui, desse jeito aqui, meu, eu queria essa trajetória, não queria aquela.